O MEC acabou de voltar atrás, aparentemente, segundo declaração do Ministro da Educação, naquele corte de 2 bilhões e 400 milhões de reais que tinha sido feito nas universidades. E eu tive que ouvir nesse tempo, ler e ouvir, pessoas falando assim, ah, porque não é corte, é assim, contingenciamento. Em dezembro ele vai voltar. Falei, meu senhor, meu querido, meu amado, amorzinho da tia, vou fazer o seguinte, vou falar pro teu patrão pra dar uma segurada no teu salário até dezembro também. E tu se vira, tá? Porque assim, crise, ele vai ter que, o patrão vai ter que dar uma segurada no teu salário. Já pensou se fosse assim? As universidades estavam sem poder pagar água, luz, funcionário terceirizado, segurança, hospitais com muita dificuldade de funcionamento, onde muita gente das cidades, onde eles estão localizados, são atendidas. Enfim, equipamento de laboratório, bolsa de estudantes, não ia estar dando pra funcionar, né? Isso porque assim, tô falando dos cortes de agora, né? Porque se tem uma coisa que tá tendo, vindo, é corte. Aí escutei até gente falando assim, ah, mas funcionário não vai ficar sem salário. O funcionário federal, né, meu anjo? O concursado bonitinho, que se você for olhar, é pouca gente mesmo, tá? Porque assim, o que não falta é problema pra acontecer. Não adianta nada ter o funcionário lá se não tem a luz, uma energia elétrica, uma caneta pra ele escrever, um negócio pro aluno, se não tem o pop-aluno. Então assim, tudo indica que o corte não vai mais acontecer. Esse novo corte, né? Porque o que não falta é corte. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Agora um ponto importante aqui, antes que venha de Kiki aqui no meu ouvido, tá? Isso aí é resultado de luta e mobilização de estudantes e funcionários e reitores das universidades. Não vem dizer assim, ah, porque olha como o Bolsonaro é legal. Entendeu? Isso aí é mobilização que já tava sendo organizada. É reitor falando assim, galera, vamos fechar amanhã porque não tem condição mais. Então, tu se situa, hein, meu irmão?